Oi, pessoal! Na aula de hoje, vamos fazer esse suplá modelo tulipa. Então, confira a seguir a lista de materiais e vamos dar início à nossa aula. Para fazer o nosso jogo de suplá tulipa com seis peças, nós vamos precisar de um novelo do barroco natural número 6. Vamos precisar de um barroco multicolor verde. Essa cor é a 9536. Vou usar também esse tom de vermelho, que é o 9153. E agulha para crochê número 3,5. E tanto os barrocos quanto a agulha em várias numerações, assim como todos os materiais que você precisa pra confeccionar aí as suas peças, você encontra na loja Mega Armarinho. Eu vou deixar o link pra vocês aqui em cima no vídeo, pra que vocês possam conhecer a loja, aproveitar as promoções, conferir as novidades e conferir também as possibilidades de frete grátis. A loja Mega Armarinho também tem o cupom de desconto para os estados onde não tem frete grátis. Então, é muito bacana, porque aí uma coisa compensa a outra. O seu frete, por um estado que não tem frete grátis, então, com o cupom de desconto, você acaba tendo um desconto bem legal no frete e o preço fica bem bacana. Bem, pessoal, agora que a gente já tem a lista de materiais, nós já podemos dar início à nossa aula. Iniciamos o nosso suplá fazendo seis correntinhas. Fecho na primeira das seis com um ponto baixíssimo, onde formei a argola inicial. Subo três correntinhas e faço aqui mais vinte e três pontos altos. As três correntinhas, eu já conto como um ponto alto. Então, ficaremos no total, ao final dessa primeira carreira, com vinte e quatro pontos altos. Finalizada a primeira carreira, vinte e quatro pontos altos. Inicio a segunda fazendo três correntinhas, volto nesse primeiro ponto e faço um ponto alto. Conto as correntinhas com um ponto, então, ficamos com dois pontos altos juntos no primeiro ponto da carreira de base. Próximo ponto, faço só um ponto alto. Próximo, dois pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Próximo, só um ponto alto. Próximo, dois pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. E assim, vamos alternando ao longo de toda a carreira. Segunda carreira finalizada. Iniciamos a terceira fazendo três correntinhas, volto nesse primeiro ponto e faço mais um ponto alto. Fiquei com dois juntos no primeiro ponto da carreira de base. Agora, vamos trabalhar um ponto alto sozinho, dois pontos altos sozinho. No terceiro ponto alto da carreira de base, vamos trabalhar dois pontos altos juntos nesse terceiro ponto. Notem que ele fica exatamente em cima do primeiro dos dois que fizemos na carreira de base. Fazemos um, dois pontos altos. No terceiro, temos novamente o aumento. Dois pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Então, dessa forma, vamos circular toda a carreira. E eu já tenho um aqui, mais adiantado, que é a base que vamos fazer. Nós vamos trabalhar sete carreiras no total. Essa daqui é só a base, praticamente, do fundo do prato. Daqui pra frente, a gente começa o acabamento, dando os detalhes no nosso suplá. Então, aqui, o que aconteceu? Lá na primeira carreira, 24 pontos. Depois, nós fizemos dois juntos, um sozinho, dois juntos. Na carreira seguinte, nós fizemos dois juntos, um, dois sozinhos, dois juntos. Na próxima, dois juntos, um, dois, três sozinhos, dois juntos. Na próxima, dois juntos, um, dois, três, quatro sozinhos, dois juntos. Ou seja, nós vamos aumentando automaticamente, já aumenta um ponto a cada carreira, entre um aumento e outro. Onde temos os dois juntos e os dois juntos. Então, sempre, nós vamos ficando com um ponto a mais. No final das sete carreiras que faremos, nós teremos, então, dois juntos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis sozinhos, depois, novamente, dois juntos. Então, ficamos assim, com as sete carreiras, montando a base do suplá. Agora, nós vamos começar a fazer a parte do acabamento. Iniciamos a oitava carreira fazendo cinco correntinhas. Uma, duas correntinhas, pulo um ponto da carreira de base, no próximo faço um ponto alto. Uma, duas correntinhas, pulo um ponto da carreira de base, no próximo faço um ponto alto. Uma, duas correntinhas, pulo um ponto da carreira de base, no próximo faço um ponto alto. E assim, nós vamos trabalhar em volta de toda a carreira, ficando com essa telinha assim. Duas correntinhas, ponto alto, pulo um de base. Duas correntinhas, um ponto alto, pulo um de base. Depois de circular toda a carreira, eu volto pra darmos continuidade. Carreira finalizada, agora nós vamos começar a carreira das pipoquinhas. Então, aqui em cima mesmo do ponto da carreira de base, eu subo três correntes e faço mais quatro pontos altos. Então, um, dois, três, quatro. Contando aqui as correntinhas iniciais como um ponto, temos cinco pontos altos. Viro do lado avesso, passo a agulha no primeiro ponto dos cinco e fecho com um ponto baixíssimo. Viro pro lado direito, faço duas correntes em cima do próximo ponto alto novamente. Trabalho cinco pontos altos. Então, três, quatro e cinco. Viro o meu trabalho, lado avesso, passo a agulha no primeiro dos cinco e fecho com um ponto baixíssimo. Duas correntinhas de separação, em cima do próximo ponto, repito o mesmo processo. Ou seja, em cada ponto alto da carreira de base, teremos uma pipoquinha com cinco pontos altos, separadas por duas correntinhas cada. E dessa forma, vamos trabalhar em volta de toda a carreira. Carreira finalizada, e olha só que bonito, só assim já tá lindo, né? Mas a gente ainda vai colocar o multicolor verde e depois uma carreira do multicolor vermelho montando a carreirinha das tulipas. Então, aqui, nós vamos fazer também uma carreira de pipoquinhas, só que nós vamos mudar um pouco a quantidade de pontos. Então, eu venho entre uma pipoca e outra, prendo um ponto baixo, faço mais duas correntinhas, eu atingi o tamanho de um ponto alto. E aqui, eu faço mais três pontos altos. Agora, nós vamos fazer as pipocas com quatro pontos altos. Viro o meu trabalho, prendo no primeiro ponto dos quatro com um ponto baixíssimo. Viro pro lado direito do trabalho, faço três correntinhas. Nesse mesmo espaço, eu faço mais quatro pontos altos, então, vou ficar com duas pipocas no mesmo espaço. Fiz os quatro pontos, viro o meu trabalho, lado avesso, fecho com um ponto baixíssimo. Agora, eu faço três correntinhas e no próximo intervalo de correntes da carreira de base, nesse espaço, eu faço um ponto baixo. Faço uma, duas, três correntinhas. No próximo espaço, novamente, vou trabalhar as duas pipocas com quatro pontos altos separadas por três correntinhas. No espaço seguinte, vou prender ponto baixo. Então, nós vamos ficar dessa forma, igual eu tenho um adiantado aqui, já pra vocês verem. Pipoca, pipoca, prendo com um baixo. Pipoca, pipoca, prendo com um baixo. Em volta de toda a carreira. Finalizada a carreira do verde. Agora, nós vamos pra última carreira, a carreira do acabamento, fazendo a carreira das tulipas. Bem, aqui eu já iniciei a carreira das tulipinhas, olha só que fofinha que fica. Então, nós vamos percorrer fazendo entre as duas pipocas da carreira de base, feitas na cor verde, nós vamos trabalhar aqui a tulipinha. Entre uma pipoca e outra, onde prendemos o ponto baixo, agora nós também vamos prender o ponto baixo. E dessa forma, nós vamos trabalhar em volta de toda a carreira, até que o nosso suplá fique pronto. Então, eu vou confeccionar agora com vocês essa carreira da tulipa. Bem, então, aqui entre uma tulipa e outra, nós vamos trabalhar duas correntinhas sobre o ponto baixo da carreira de base. Eu faço um ponto baixo, duas correntinhas e mais um ponto baixo. Faço duas correntes e agora aqui, entre as pipocas, no espaço de correntinhas, eu vou começar a trabalhar a tulipa. Então, eu prendo um ponto baixo e faço três correntes. Aqui dentro desse espaço, eu trabalho agora até completar sete pontos altos no total. Três, quatro, cinco, seis e sete. Venho no primeiro do sete e fecho com um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos ter aqui esse detalhezinho dos picôs. Então, eu vou trabalhar já vindo daqui com três correntinhas e nesse espaço da pipoca, eu prendo um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Volto nesse mesmo espaço, prendo um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Volto nesse mesmo espaço e prendo um ponto baixo. Então, eu fico aqui como se fosse três picôs em cima da tulipinha. Então, eu terminei a tulipa, eu vou fechar agora fazendo três correntinhas e prendendo um ponto baixo no mesmo espaço de correntes. Então, ela fica com esse apoio de um lado e do outro com as correntinhas que deixa ela mais firme, mais durinha. Aí, faço duas correntinhas, prendo um ponto baixo. Duas correntinhas, prendo um ponto baixo novamente no espaço onde eu tenho o intervalo de correntes. E aqui, eu começo novamente a tulipinha com os sete pontos altos, três correntinhas antes, três depois e os três picôs na parte de cima. Então, dessa forma, nós vamos circular, ó, toda a carreira. Quando a carreira estiver finalizada, eu volto pros arremates finais e pra mostrar a peça já finalizada. Bem, pessoal, terminei de fazer a carreira das tulipinhas e olha que destaque que ganha a nossa peça. Então, fica um jogo bem bonito pra você fazer, colocar aí na sua mesa quatro, seis, oito peças. Você que faz pra vender, ficou um modelo bem diferente, né, dos que a gente já tinha, porque as tulipinhas realmente deram um destaque. Aí, quando a gente coloca na mesa e coloca o prato em cima, realmente fica muito bonito o nosso jogo. Bem, pessoal, e depois de finalizar essa carreira, nós também finalizamos a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri